Rapidinho, rede social, rapidinho, 9911-1443, mande a sua mensagem aqui pra me ler. Boa tarde, Saulo, sou a Valkyria de Coronel Fabriciano. Hoje é o aniversário da minha irmã, Rosângela, e da minha sobrinha, Nicole. Mando um abraço pra elas, você pode cantar parabéns pra elas. Amo assistir o jornal no horário do almoço. Obrigado, abraço para todos aí. Essa é a minha irmã, a Valkyria, pedindo pra gente cantar um parabéns pra irmã dela, Rosângela, e a sobrinha, Nicole. Vamos lá? Parabéns! Parabéns! Parabéns, parabéns a Rosângela, a Nicole. Um abraço pra vocês, obrigado pela audiência. Mais uma, mais uma, rapidinho. Rapidinho. Boa tarde, Saulo, um ótimo programa a todos. Sou o Tião do Santa Rita, um abraço pra toda a equipe. Sou conhecido mais como Tião da Dona Eva, valeu! Obrigado, família, obrigado, gente!